Crateus, 2 de abril de 2023, mas precisamente aqui na passagem do Solzinha, depois de uma grande chuva intensa, que começou por volta de 4 horas da tarde e só veio parar por volta de meia-noite, não só em Crateus, mas em toda a região, no interior de Crateus, muitos açudes alagados, muitas vias que não podem trafegar e resultado disso foi uma chuva com mais de 200 milímetros que caiu aqui nos sertões de Crateus, no Ceará. E aí o canal Rojonete Esportes e Entretenimento está aqui fazendo essa cobertura para você, aqui hoje, mais precisamente na passagem do Solzinha. Muitos curiosos aqui no bairro das Cajás. Aqui nós estamos do lado do bairro das Cajás, que entra na cidade de Crateus e lá do outro lado já é o bairro Cidade Nova, como vocês estão vendo. Ali é a linha férrea que corta também aqui a cidade de Crateus e passa sobre o rio Poti. E consequência dessa chuva, a barragem de Crateus sangrou, né? E aí você vê essas imagens aqui da passagem do Solzinha, né? Que dá acesso ao bairro das Cajás, quem vem de Paporanga, quem vem de Fortaleza, para o centro, né? Cidade de Crateus. Aqui é o início da cidade e, como vocês estão vendo, a passagem aqui na... da água, na passagem do Solzinha, né? Estamos aqui, pessoal, nesse local aqui, é a passagem molhada, certo? E aí está coberta com a água, né? Que passa em grande volume, com muita força e fica impossibilitado das pessoas passarem, né? Tem muita gente que, às vezes, ainda quer tentar passar. Um tempo atrás, né? Anos atrás, aconteceu dessa maneira. E aí o pessoal foi passar, né? E aí, infelizmente, veio a morrer afogado, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. E só lembrando, né? Que o rio Poti, para você que não sabe, o rio Poti passa, né? Corta alguns bairros de Crateus e passa praticamente dentro da cidade, né? Você vê que aqui está cortando o bairro Cidade Nova do bairro das Cajadas, certo? Aqui de pertinho, mostrando, olha, o pessoal lá do outro lado. E ali é a ponte, né? Como vocês estão vendo, a ponte é a ponte da linha férrea, né? A natureza é isso, né? A natureza, ela não quer... Ela abre passagem, né? Para a água passar. Se não tiver, entra nas casas. Mas graças a Deus que aqui é tranquilo, né? Por mais que quando não tem chuva, essa parte da água fica coberta com as pastagens como essas, né? E aí quando tem um grande volume d'água, a água leva. E essa água vai... Ibiapaba, onde tem o Lago de Fronteiras. E como também vai desaguar lá no Piauí, né? Que já fica divisa com o Ceará. E aí o rio Poti passa aqui dentro da cidade de Crateu, tá bom? Então com imagens do Rojonete para vocês, forte entretenimento. Aqui diretamente de Crateu, mostrando essa enchente que aconteceu nesta noite na cidade de Crateu. Vamos aqui, né? Voltando. Nossos amigos. Olha, os curiosos, né? Os amigos vendo as imagens aqui nesse momento. Aqui a imagem mais de cima. E vão ficar registradas, né? Nesse dia 2 de abril de 2023. Aqui na cidade de Crateu e Ceará. Para todo mundo. É isso aí. Rojonete, aquele abraço, hein? Obrigada. Obrigada. Obrigada.